Não, Fred! Fred, não! Vem pra cá, vem! Não, Fred! Mãe! Vem, Fred, vem! Fred! Vem! Vem pra cá! Mãe! Fred! Mãe, meu cachorro! Vem, vem! Vem! Fred! Fred, vem! Mãe, meu cachorro! Vem, Fred! Vem! Fred, sai da beira! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Sai! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, Fred! Vem! Ai, meu Deus! Vem, Fred! Vem, vem! Vem! Sai, Safira! Vem, vem! Ai, meu Deus! Vai não, vai não! Vem! Vem, Fred! Fred! Mãe, meu cachorro! Mãe! 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 Já era! Não! Vai, Brad! Brad, não! Não! Mãe, meu cachorro! Mãe! Ela que foi pra marra, chora! Ah! O Brad caiu na... Ah!